E aí, medonho! Vamos agora fazer um vídeo aqui, ó, mostrar o segredo do peitoral titânion, peitoral titânion do chacal, tá bom? Olha o que eu vou usar aqui pra vocês verem. Vou usar essa plataforma aqui pra fazer, ó. Tá? Poderia usar ali, poderia usar ali, poderia usar pedra, qualquer lugar no chão, mas é que eu vou usar pra vocês aqui, ó, essa categoria. Lembrando, a série é 10, 10 e 10. 10 por 10. 10 normal, 10 curtinho e 10 segundo parado. Olha aí. Olha a categoria. Vou começar aqui, ó, em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Fase 2. Agora vamos pra fase 3. Próxima fase. Deixa eu ajeitar aqui. Frase 3. Próxima fase. Mais barato. Agora a fase 1, 2, 3, agora a fase 4, mais embaixo. Feitoral Platinum, Platinum 2.0, na verdade, 4.7, agora a última parte, tem mais duas ainda, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis etapas, próxima, próxima etapa. Sim, nossa, 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 minha treinadora, treinadora, hein, hein, treinadora, hein, treinadora, treinadora gostou, esse é o peitoral, aí dá para fazer aberto, se tu abrir, o peito abre, né, se fizer fechadinho, ó, se fizer fechado, o peito veio para frente, se fizer com o braço aberto, o peito abre. Esse é o segredo, se o cara quer largar o peito, pegada bem aberta, entendeu? E a mão, ó, também varia, se fizer com a mão assim, muda, se fizer com a mão assim, ó, vai pegar mais essa parte em cima do peitoral, aqui, ó, perto do ombro. E aí, ó, eu vou fazer a última no chão, para finalizar, o chave de ouro, golden key, golden key, aqui, ó, bora. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, curtinho. Viu a roupa aqui? Aí. Roupa normal, entendeu? Não tem desculpa. Sem desculpinha, sem mimimi, ah, não sei o que, briguei com a namorada, ah, não sei o que, a minha esposa me corneou, ah, ah, não tomei café, ah, ah, não tomei isso, ah, não tomei o pré-treino, ah, não sei o que, não tomei o chazinho da mamãe, não, não, sem desculpa. Sem mimimi, vamos que vamos. Treino é treino. Não tem como treinar. Não tem como uma pessoa treinar só mentalmente, entendeu? Ah, eu vou começar, ah, eu treinava, ah, eu vou treinar. Não existe. Feitorou, vamos lá. Peitorou, ah, eu vou. Um bom peitoral. Tuc, tuc. Coração de ma mãe. Aí. Só tem que perder a pança. A pança aqui é muita guloseba. A braceleta está vindo também. Já tive 98kg, só na creatina, whey protein e albumina posterior. O casterio ainda está fraco, agora vou meter umas barrinhas ali para fazer o casterio. Valeu! É nóis! Tamo junto! Valeu! Sou os Mokirana! É nóis! Tamo na área! Barril, baril! Barril! 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 Bulla! Barril! Capoeira aqui Show de bola Está valendo, qualquer treino está valendo Treino tem que fazer com emoção, empolgação Com coração, motivação Tudo que é ação Alimentação, dormição Jogatinação E sem procrastinação Fazer mais uma série Mais uma série para a galera Fazer mais uma série Tchau Tchau E eu amo você Tchau 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 Tchau